Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Ark Primal Fear. Caraca, quase esqueci o nome da série. Mas tudo bem, é o seguinte, galera. Pessoal, hoje eu queria sair e farmar... Eita, nós, tem um passarinho aqui, tá todo mundo louco. Olha o grande vagante aí. Hoje eu queria sair e farmar com o grande carno Apex, galera. Será que ele é incrível? Eu acho que sim, tá? Só que antes disso, eu queria mostrar pra vocês que eu fiz a torrezinha que eu falei. Eu fiz ela bem baixa, gente, porque, primeiro, nem havia necessidade de fazer ela mais alta. E, segundo, ficou bonitinho assim, né? Ficou legal. E, terceiro, eu comecei a fazer essa estrutura bem grande aqui, pessoal. Isso aqui vai ser a nossa nova base, até porque ali, gente, aquela taverninha ali, ela já começou a ficar bem pequena pros propósitos. E eu quero começar, a partir do próximo vídeo, ou do próximo, do próximo, a lidar com o mod Steampunk, galera, que é bem legal. Tem coisas feitas de cobre e tudo mais. Eu vou fazer tudo aqui, tá? Que isso, véi? Quem tá... Parece um palhacinho esse vagante, né? Cadê? Eita, nós! Que isso? Virou exibição aqui, né, gente? É o maluco de Reaper flamejante aqui. Que doideira é essa? Mas, enfim, eu tô humilde com o meu carno, né? E, antes de mais nada, gente, ó, queria falar pra vocês que eu tava trabalhando bastante em off. Então, olha aí, ó, comecei a fazer aqui alguns cabos elétricos e eu comecei a passar eletricidade, gente. Só que eu parei aqui, ó, pra ser mais exato, eu acho que ia partir daqui. Deixa eu ver. Então, ó... Ih, caraca, cadê o cabo? Ó, dá pra vir passando. Tão vendo, ó? Na verdade, nem precisa tirar o piso, gente, porque esse piso, a gente ainda meio que consegue... Ai, caramba, craftei coisa errada. A gente ainda consegue ver alguma coisa aqui embaixo, tá? Agora me perdi. Mas a ideia é levar a eletricidade pra dois locais. O primeiro é pra aquela forja que a gente já tem, né? E o segundo é pra levar pra aquela instalação nova que a gente vai fazer. Então, cabo elétrico, gente, não vai faltar. E o mais legal de tudo, gente, é que ficou muito rente ao solo. Nem vai aparecer, vai ficar show de bolas, beleza? Então, se liga. Ó, aqui não tem problema que escape um pouquinho. É até bom que saia um pouquinho pra fora, gente, porque daí eu consigo ver melhor, tá? E é aqui que vai ser mais complicado. Será que eu consigo tirar isso aqui? Eita nóis, aqui complicou minha vida, hein? Ó, vem pra cá, vem pra cá. E tcharam! Beleza, gente, eu tenho também uma tomada. Gambiarra, senhor vagante. Então, vamos pegar a tomadinha que tá aqui, ó. E vamos colocar lá. Será que vai dar certo isso, gente? Será? Ô, tomadinha pesada. Ó, dá pra colocar em vários pontos aqui. Ah, e é claro, eu coloquei alguns postes aí. Acho que vocês perceberam, né? Será que deu energia? Eita, sem energia? Que isso, que susto, velho! Caraca. Ué, por que não dá pra colocar aqui, velho? Será que tem que colocar mais perto? Aliás, eu acho que isso daqui é ligado no cabo, né, gente? Pera aí, deixa eu ver como é que é ligado isso. Uau! Maravilha, gente! Ou seja, a nossa forja vai funcionar pra sempre ali. Muito bom, grande nó, Glim. Tá? Vou remontar tudo aqui, galera. Só pra vocês verem como é que ficou. E como eu falei, gente, vai começar uma nova era aqui em breve, nessa construção. Tô colocando postezinho. Vai ficar uma vila muito bonitinha, tá, gente? Vai ficar bem legal mesmo. Tá rolando um drop ali, deixa eu ver. Cara, até que tem coisa boa. Mas é isso, gente. Vamos lá, vou pegar o carne e vamos dar um rolê com ele, é claro. Bom, gente, tô indo preparar... Caraca, que susto, velho! Do vagante patinho. É o Elder Ictornis. Todo mundo gosta dessa criatura, gente. Ele é bem legalzinho, né? E olha aí, ó. Ó, ó. Carbonemes que vem aqui querer atacar aqui, hein? Querer prevalecer, né, minha filha? Não consigo nem ver qual que é a espécie dela, porque o nome do carno tá na frente. Pera aí. Ah, então é a senhora que vive matando meus dinos aqui, é? Toma, então. Caraca, gente! 3 mil de dano! Que monstro esse carno, gente! Só que tem um porém. Ele tem uma fraqueza, gente. Eu já falo pra vocês, tá? Só vou seguir aqui, gente, porque aqui tem o sangue de alfa, se eu não me engano, que vai... Tudo que tem aqui é bom, né? Só a selinha do Carnotauro, que não é tão... Aliás, do Pachycephalossauro, que eu vou jogar fora, porque afinal de contas ela vai acabar pesando aqui o nosso grande carnão. Bom, eu vou upar muito o dano dele, gente. Eu quero ver se ele tem alguma habilidade especial por ser um Apex. Eu acho que ele não tem, galera. Tipo, o grande triunfo dele é o dano mesmo, mas a gente já vê... Ai, caraca, cuidado. Ó, um filhotinho aqui. E aí, mano, beleza? E aí, parceiro? Ih, galera, que bicho que é esse, velho? Algo me disse que eu não deveria ter atacado esse cara. É um Fable! Caraca, velho! Eu matei um Fable sem querer, que eu nem deveria matar, velho. Mas beleza, peguei... Olha quanta coisa legal. Tem sangue de Fable. Tem o couro do Fable. Tem aqui, ó, potente narcótica. Potente Trunk Bullet. O quê? Nossa, gente. Isso aqui é pra usar no rifle. Nesse aqui? Que loucura, velho! Esse aqui é mais forte ainda, 18 vezes. Como assim? Cara, é só coisa boa que tem aqui, gente. Eu vou pegar tudo, tá? Caraca, velho! 18 vezes mais forte do que um dardo. Ele é usado no rifle, gente. Que incrível. Tá, deixa eu tentar, então, achar uma criatura que tenha muito torpor. Tipo, 11 mil é pouco. E esse aqui é um Apex Thorn, né? Dragon Thorn, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho minha velocidade. Aguenta aí, aguenta aí. Carno, você consegue, né? Vai. Nossa, de primeira. Ô, gente. O Carno tá sendo muito bom pra farmar algumas criaturas aí, ó. E tem duas poções de experiência. Tomei as duas, velho. Não tô nem aí, tá? Tem aqui algumas blueprints. Essa aqui até vale a pena deixar. Depois a gente... Olha aí. 21. De... 21 níveis pra upar. Vai ficar monstro demais esse Carno. E é uma ótima criatura, pessoal. Pra deixar na base, pra cuidar de todo mundo, né? E olha que lindão, gente. Fala sério se esse Carno não é lindão, ó. Caraca, monstrão demais, velho. Beleza. Aqui... Já tem algumas criaturas que me dão um certo medo, né, galera? Aqui é bem perigoso. Se bem que eu acho que tinha alguém passando aqui fazendo a limpa, né? Mas tudo bem. Beleza. Outra coisa que eu quero testar é ver se compensa aumentar um pouquinho de velocidade do Carno, gente. Porque ele é rapidinho assim e tal, mas... Dá pra melhorar. Com certeza dá. O bom é que a gente vai farmando aqui aos poucos e vai pegando bastante coisa... É... Coro tóxico, essas coisas aí. Olha aí, gente, ó. Esse aí tem 49 mil de torpor. É um bom carinha pra gente testar esse Dardo aqui, né? O bom é que daí, pelo menos, a gente já sabe o poder que a gente tem, né? Cadê? 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 Só que é um tiro, eu tenho que acertar esse tiro, tá? O Ick Charns aqui. Epa, mas esse Ick Charns aqui é normal, né? Que vacilo. Olha lá, gente. E agora, hein? 3, 2, 1... Foi! Nossa, galera, acertei. Opa, opa. 7 mil de torpor, 8 mil. Ele vai embora. 8.400 de torpor, galera. Nossa, mas é muito bom porque esse rifle aqui atira muito rápido. Cara, é incrível. Farmar criaturas Fable, Malin, é ótimo, gente. Só que elas são fortes e... Eu acho que as únicas que a gente tem alguma chance é contra os piteiros. O problema é que eles fogem, né? Olha, olha. Beleza. Tô farmando muita coisa. Vamos ver ali na frente, pessoal. Tem um drop. Ó. Apex da Eudon, Primal, blá, blá, blá. Eu só vou pegar as munições ali que eu quero. Tá tranquilo. Wilder Most Shops. Ih, sumiu o drop. Beleza. Eu tô louco pra domar um Wilder Most Shops, gente. Só que eu quero nível top, porque... Tipo assim, eu acho que nem vai ser tão útil. E se eu domar um nível baixo, menos ainda. E eu digo isso porque o Wilder Most Shops, gente, ele é fraquinho, tá? E assim, é legal, né? São criaturas que, na teoria, eram pequenas e ficaram gigantes aqui. É bem legal, mas ele deve ser bem fraquinho. Eita, nós, gente. Essa explosão aqui me dá um calafrio surreal. Eu não posso ainda encarar essas criaturas aí. Caraca, pior que eu não sei nem de onde tá vindo, velho. Aqui é a região um pouquinho perigosa, né? Mas eu tô bem confiante com esse carne, gente. Ele é muito forte. Então eu tô... Ó, Alpha Deinonico. Nossa, que diferença, velho. Muito forte, galera. Muito. Ai, me deixou sangrando. Vamos, acaba com todo mundo aí, ó. Tem muito Alpha Deinonico aqui. Eu acho que é, pelo menos, né? Esse não era, né? Sai daí, seus carnicinha. Boa. Peguei elemento do maluco. Tranquilo, pelo menos de raid a gente vai voltar cheião, velho. Isso é bem bom, hein? E aquele dia, gente, eu morri por uma criatura aqui. Só que eu não lembro qual que era, tá? Ô, essa unidade de defesa é top, galera. Essa aqui é uma Elder. Hum, eu queria uma Alpha. Deixa eu matar essa aqui de trás. Eu sei que o Alpha desse daí é fortinho, galera. Mas o Elder... Eita, nós. Olha a explosão. O Elder... Eu acho que ele tá abaixo do Alpha, gente. Então não vou domar esse aí, não, tá? Tchau, vaza. Vamos ver o que ele dá. É, dá cimento. É bom que dá metal também, tal. Mas também é só... Que isso, gente? Olha lá! Que bizarro, velho. Uma gacha Alpha. Mano, e ela come Alpha Kibble. Será que ela é agressiva? A gente sempre imagina a gacha boazinha e tal, né, gente? Caraca. Ó, o Apex Teresinossauro, gente. Esse aí é forte, hein? 59 mil de vida. Mas a pergunta é, será que o Karno dá conta? Cara, eu acho que dá, gente. Vamos atacar ele? Porque o loot eu sei que é muito bom. Criaturas Apex são ótimas, tá? Bora. 4 mil de dano. Caraca, ele dá 1.600 de mim? Eita, nois. Macacão, me ajuda! Valeu, mano. Ai, ai. Tinha alguém que tava com um macaco muito louco ali que me ajudou sem dúvidas, gente. Caramba, eu acho que eu ia morrer, hein? Tá. É, não veio coisa tão boa quanto eu imaginava. Veio uma espada Jedi aqui, hein? Mas é isso. Valeu aí, moço do macaquinho. Tamo junto, hein? Quem que é? Demonic. É o Danilo Lana. Valeu. Literalmente, ele salvou o nosso Karno, gente. Eu acho que eu ia morrer, hein? Ou pelo menos ia ficar bem ferido. Bom, é isso aí, Karno. Vamos dar um rolê pra lá e vambora, tá? Talvez seja um pouquinho de loucura da minha parte, mas eu tô querendo muito explorar essa região pra frente, pessoal. Eu tô com um bloqueio muito grande, porque, geralmente, quando a gente chega aqui perto, sempre tem uma criatura jogando bomba. Uma criatura muito forte. Ai, o Dudu Kamikaze, não! Então, são, de fato, regiões bem perigosas, galera. Mas eu acho que a gente tem que se arriscar. Nem que isso custe a vida do nosso Karno, né? Afinal de contas, eu vou ter que sair da casinha a qualquer hora, ó. E aqui tem Rex, galera. E isso que é legal de mostrar pra vocês. Qual que é a diferença de uma criatura menor, só que Apex, de um Rex normal? A primeira coisa é... O Apex não é tão grande, né? Aparentemente, ó. A proporção de tamanho continua, né? Mas olha isso. É uma porrada, véi. É uma porrada e eu matei uma Butra aqui também. A gente, Rex é muito fraquinho. Agora, em relação a um Karno... Isso aqui é um Karno normal? Ó a diferença, ó a diferença. O Apex é bem maior, né? Sai daqui e com um hitzinho a gente derruba ele tranquilão. Vamos ver nesse drop aí. Só deixa eu ver se o Spino é um Spino normal. Aparentemente é, né? Então não vai incomodar a gente. E eu vou descer, hein? Tem esse Alpha Health Potion que eu vou tentar testar. Petróleo eu tô querendo bastante. Ó, um loot bem interessante. Só essa cela aí que eu não vou querer. Bom, essas poções, galera. Deixa eu ver como é que eu uso, ó. Essa poção irá curar constantemente 5% da sua vida máxima por segundo durante 15 segundos. Então vamos ver, ó. Estamos aqui com 24 mil e 38 mil. 15% de 24 mil dá mais ou menos quase 4 mil de vida. Vou usar, hein? Usei. Ó. Ô, uau, galera. Olha que legal. Ah! E o maluco não consegue me atacar enquanto isso. Vocês viram? Que doideira, velho. Pô, aí sim, hein? Esse é o verdadeiro Apex. É, acabou o efeito. Droga. Pô, muito boa a poçãozinha, gente. Gostei demais, hein? E afinal de contas, nem era tão bizarra assim essa região, né? Ó, alfa mantis vou pegar porque eu quero caçar alfas. Como Apex tá acima do alfa, eu me garanto aqui. Aí, ó. Temos que sair da casinha, gente. É isso aí, velho. Tô orgulhoso de mim mesmo, hein? Alfagacha também vou caçar. E junto com todas essas mantis aqui, ó. Boa. Aê. Pô, a gente pegou polímero também. Tem uma bancada nossa lá. Ó, Apex e Lunassauro. Tem uma bancada nossa que transforma o polímero natural em polímero normal. Ele, consequentemente, não vai estragar. Muito bom. Tá. Região bonita. Região tranquila até. Que dá pra fazer bastante coisa e pegar bastante recurso. Caraca, velho. É um esqueleto gigante ali. Eu juro que eu olhei ali, eu achei que era vários brontos, né? Que bizarro. Tá, só brontossauro e tal. Vamos passar, gente. Vamos passar reto, tá? Tem dodozinho. Vai vir atacar. Se eu não vou deixar barato, não. Vai. E vamos nessa. Vamos seguindo. É. Só porque eu falei que tava tranquilo, gente. Olha lá, ó. Certeza que é um demonic, né? Bufon. Pior ainda, gente. Esse bufon... Ah. Bufon são aquelas criaturas... Nossa, gente. Caraca, velho. Me deu um arrepio agora. Você é louco. Sai daí, hein? Bufon são aquelas criaturas que... Jogam bomba, galera. Fazem um baita... Uma baita bagunça. Só porque eu queria ali uma região bem legal. Tinha um laguinho bem bonito. Tinha um bufon na minha frente, velho. Aí não, hein? Eita! Que legal, velho. Olha lá. Peraí, peraí, peraí. É um alfa gas bags. Bonitão também, né? Cara, a alfa tem praticamente todas as criaturas aqui, né? Muito legal. T-rex normalzinho. Opa! Apex Thorn Dragon. Lute fácil pra mim, né? O dragãozinho é bem fraco, gente. E realmente vem um loot legal. Eu vou deixar pra dar uma olhada nesse loot mais tarde, quando a gente voltar pra casa. Porque eu não quero perder muito tempo aqui. E eu tenho que ficar com atenção, gente. Ligado aqui no 220. Senão o bicho pega, hein? Já percebi isso. É, gente. Aquela região que eu tava indo não tinha muita saída. Então o que eu vou fazer, ó? Tô passando aqui esse risco de novo. Aqui perto do bufon nameless. Eu não vou chegar tão perto. Acho que ele não vai me atacar. Olha ele lá. Parece um palhacinho, né? E, bom, eu quero ir voltando pela praia agora, gente. Só pra gente ver. Essa criatura é surreal, velho. Quer ver, ó? Olha lá, gente. Parece o Ender. Ô, sai daí, meu. Que susto. Caraca, velho. Vambora. Ó. E esse... Esse Bronto aqui é especial, né? Fable Bronto. Galera, vale bastante a pena matar esse Bronto, hein? Vamos tentar. Tem que dar umas 10 porradas pra matar ele. Tem um Hextech ali que vai morrer também. O dano dele não é tão forte quanto eu imaginava que fosse. Nossa, o loot foi brabo demais, velho. Vambora, vai. Peguei o loot. Tô tranquilo. Criaturas corrompidas. É uma zoeira total isso aqui, né? Ó. Querendo bater no piteiro. Até matou o piteiro. Mas que que é isso? Com licença, hein? Tá, eu quero ir pra praia, velho. Meu objetivo é chegar na praia. E dar o fora daqui. Chega de exploração. Essa região tá muito... Cabulosinha pro meu gosto. E eu acho que eu tive até um pouquinho de sorte que ninguém me encontrou por aqui, galera. Então... Vamos sair enquanto a gente tá bem, né? Pô, carna. Botou um ovo aí? Ô, gente. Nosso carna é uma fêmea. Pô, leva pra nós esse ovo aí. Vai fazer falta aí, com certeza, no futuro, hein? Olha que lindo, gente. Olha o olho dele. Caraca. Bom. Tô aqui na praia, ó. Tem até a base de alguém aqui. Aqui até parece uma região mais tranquila, gente. Mas... Não vou contar muito com isso, porque eu já vi muita coisa feia nessa praia, velho. É sério, tá? Fable. Os tiracossauros vão matar. Vão matar. Foi mal, velho. Foi mal, mas as criaturas Fable... Ó, elas dão um loot muito legal, gente. Muito legal mesmo, hein? Olha que bonito os shops que ele domou. Coloridão, né? Então tá bom. Vamos seguindo. A área crítica da praia é ali na frente. Ali direto, galera. Direto. Tem umas coisas... Cabulosas, tá? Poxa, tá sangrando, carna? Por quê? Maravilha. Inclusive, gente. Eu vou pegar um pedaço dessa ilha pra nós, tá? Eu vou fazer uma basezinha ali nos próximos vídeos. E vamos ver no que deu. Mas, ó. Dei sorte, gente. Não tem nenhuma criatura aqui que possa nos ameaçar. Pelo menos não que eu esteja vendo. E vamos voltar pra base, gente. Eu quero ver aí o nosso loot. O que veio de bom. O que vai dar pra aproveitar. E já traçar os próximos planos aí para o futuro, tá? Eita, nós. Corre. Galera, tem um cara aqui que é muito legal. E assim, se eu conseguisse domar ele, eu ia ficar muito feliz, tá? Que é aquele maluco que tá vindo ali, ó. Dodô, sai da minha frente, tá? Eu preciso acertar esse tiro. Dodô, sai, Dodô. Olha lá, gente. Acertei. Deixa eu matar esse Dodô. Deixa eu ver o torpor dele como é que ficou. Eita, nós. Ele tá atirando. Caraca, velho. Sai de mim. Ele é forte, galera. Ele é forte. Quê? Só deu dois mil de torpor, galera. Como assim? Poxa. Um baita tirambaço da minha arma só deu dois mil de torpor. Tá errado, hein? Pera aí, galera. Aqui eu peguei mais munição dessas daí. Ó. E vou usar na arma de novo, hein? Eu acho que é porque ele tava rodando, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que ser agora, tem que ser agora. Não, vai, 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 vai. Tem que ser agora que ele tá de pé. A gente vai derrubar ele, gente. Esse cara é bem legal. Toma. Ah, não é possível. Ah, eu gastei tudo e ele não vai cair. Acabou a palhaçada. Ah, é. Faltou um pouquinho, gente. Faltou um pouquinho, realmente. Talvez se eu usar o meu rifle aqui. Mas o rifle é ruim, gente. O rifle é difícil de acertar. Tem que chegar muito perto, talvez. Vamos ver. Desmaiou, gente. Tá, eu preciso de uma Apex Kibble agora. Será que eu consigo isso? Olha que criatura legal, velho. Caraca, ele tá dormindo. Acredita em mim, tá? Bem, vamos lá, gente. Eu vou pegar essa Apex Kibble. Carno, vamos correndo, velho. Aliás, por acaso você não pegou nenhuma Apex Kibble aqui, não? Não. Nem sei se eu vou conseguir fazer uma, gente. Mas, bora lá, hein? Bora correr. Peguei uma caroninha com grifo aqui. Agora tá maravilha, hein? Vamos ver, pessoal, se a gente tem essa... Os recursos pra fazer a raçãozinha do Apex. Com certeza. Eu tô pesadaço, velho. Faltou uma Shark, gente. Será que eu vou ter? Ah, eu tenho três, moleque. Aí sim. Mais um Apex pra conta. Cadê? 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 Eu não vou falar... Ai, meu Deus do céu. Eu tô cego. Ah, tá aqui, ó. Boa. Apex Kibble. Tá lá, gente. Eu posso até fazer mais, mas eu nem vou fazer pra não gastar. Essas Sharks aí que demoram, né? Vai que eu quero fazer outra coisa. Enfim. Eu tô pesadão, gente. Eu só vou livrar um pouquinho de peso, daí eu já volto lá, tá? Vai, garoto. Doma esse Apex aqui que esse cara vai ser muito top, hein? Cadê a ração? Tá aqui. É uma só que ele come, gente. E tá lá! Unidade de defesa é nossa, gente. Bom, nem vou sair com essa criatura que esse vídeo já tá bem longo, tá, gente? Mas se vocês quiserem ver um farm com ele, eu já digo. É incrível. Deixa o seu like aí, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Falou!